É um investimento que você não vai se arrepender. Pode entrar sem medo. E a metodologia é muito boa. Não tem pressa. E é uma questão sistemática que tem que fazer todo dia. Devagarinho mais. Essa é a diferença. Comprometimento, né Marcelo? Comprometimento. Meu amigo, muito obrigado. Depois eu vou querer conversar com você. Pra você contar da sua viagem, contar como é que foi. Eu sei que você falou, Calma, pra gentilmente falar com a galera. Mas ó Marcelo, aqui a gente tá matando a cobra e mostrando o pau, né? Se esse povo aqui não resolver vir pra HelloClicks aí assuma a bucha depois, né? Obrigada, Marcelo. Good morning, my friend. See you. Gente, olha só. Essa é a prova viva. Mas se ela acabou de chegar da Europa, é só clicar no xizinho, Marcelo. Dirija com cuidado aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Vou precisar sair da live pra resolver as coisas. Joia. See you. Gente. Marcelo. Bye, bye. Marcelo entrou na HelloClicks dois meses antes de viajar. Tá aí, ó. Colhendo os frutos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL